Passa aí, umas covinhas. É, não morre não. Na vida de artista, de pedreiro, é difícil. Vem cá, como é que essa história? Buziano é assim? É. Dono de restaurante, artesão na madeira, pescador e pedreiro? O Buziano, ele se vira nos 30, né? Ele é pedreiro, é serbente, é bombeiro, faz um pouco de cada coisa. Pelo menos eu, né? Pequenas coisas eu faço, Raul, eu sou pedreiro, né? É, mas dá pra fazer. Agora, artesão ali, eu mando. Agora, me diga uma coisa, você aprendeu ser pedreiro como? Muita obra. Vendo as pessoas fazendo obra e eu acompanhando. E acabei aprendendo um pouquinho, né, Raul? Não muito, né? Mas sei fazer um pouquinho. O pescador aprendeu como? Pescador, meu pai era pescador, né? Então, foi fácil botar um barco na água e ir pescar. E era o que as pessoas mais pegavam, o que era do peixe, né? Vinha do peixe da roça. E qual é a técnica do pescador? Como é que você sabe se tem peixe, se não tem peixe, se o mar tá bom, se o mar não tá bom? Olha, Jeribá, a galera de Jeribá, quando vai pegar o Paraty, eles sabem a hora que o Paraty tá ali, espanando. Então, quando o Paraty tá ali, tem anchova, porque a anchova vem atrás do Paraty. Então, eles sabem que tem anchova, então eles vão na pedra e acham anchova. E assim vão eles, né? E a temperatura da água, luminosidade, vento? É, a água tem que tá quente, não muito clara pra você pegar anchova. E tem que ter um pouco do mar meio, tem que ter um balanço. Porque ela gosta da espuma, ela gosta de ficar ali. Aí você joga ali e pega anchova. Por que que diz quando tá muito clara a água, porra, não dá pra pescar? Que o peixe vem à rede e porra. É lógico, é como a lua, né? Com a lua você não pega nada. Pelo menos uma anchova, né? Você não consegue pegar anchova com a lua que ela sai. Então não dá. Assim, a água é muito clara. Ela tá te vendo, então ela sai. Já teve pescador de ver aquele cardume de anchova lá embaixo. Aí ele ficou nervoso, né? Aí quando ele chegou perto, ela enxergou. Sumiu. Foi rápido. Bom, esse é o macete na pesca. E o macete de fazer artesanato com madeira. Ah, começou na pandemia, já tinha uma certa noção, né? De mexer na madeira, né? Então começou na pandemia, eu tinha alugado um restaurante e na pandemia. Aí eu falei, ah, vou começar a fazer umas peças de bailarina. E comecei. E hoje... E hoje deu no que deu, né? Tem lá um mostruário, uma loja inteira, né? Você vê essa peça? Essa peça aqui... Que peça? Essa peça aqui eu achei o dia do me deu aí eu falei, por que eu vou fazer essa peça? Porque eu botei até mesmo Sempre criativo aproveitando a natureza E essas luminárias? Antes você não fazia elas Deixa eu botar a abrir A luminária Eu comecei a fazer a luminária para dar o foco na bailarina Tanto que Você vê que ela parece um um binóculo, não parece? É para dar o foco justamente na bailarina Aí surgiu a ideia as pessoas começaram a falar, por que não faz uma maior? Aí eu comecei a fazer a luminária Isso aqui É aquele pauzinho do japonês Como é que você se tornou artesão que não é uma coisa da cultura buziana não trabalhar em madeira Sim, madeira sim mas essas peças tem 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 o mudinho fazer umas peças maravilhosas né E ele praticamente foi meu primo né que ele faleceu então ele tinha umas esculturas maravilhosas E você viu ele trabalhando? Cheguei a pegar ele trabalhando então até comprei duas peças dele né do mudinho então ele o trabalho dele é maravilhoso E você se inspirou nele então? É talvez né porque tá no sangue né eu acho que tem essa quando eu chegar a fazer uma né uma peça dessa maravilhosa né ela é linda essa peça uma grávida né como essa aqui ó pra você que né pra quem quer fazer um casamento né muito bonito que você pode guardar o que que você mais gosta? fazer trabalho na madeira trabalhar em restaurante ser dono de restaurante ou pescar? o que te dá mais prazer? pescar pescaria pra mim pescaria sempre pro meu hobby eu sempre gostei de pescar e agora né como eu descobri esse trabalho na madeira também tô gostando muito 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 e é um prazer né muito gostoso ser empresário da de gastronomia? ah eu 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 gostei também quando eu trabalhei que eu conheci muita gente né através do restaurante hoje eu não quero mais hoje eu já quero paz eu quero tranquilidade eu quero gostar um pouquinho né não quero mais aquela responsabilidade de você ficar preso de você ficar esperando clientes né eu não quero mais eu quero agora só porque tinha minha vida você pô que é de uma família busiana tradicional como é que você me explica uma coisa? em bus eu tenho entrevistado as pessoas e eu vejo que os mais velhos eram totalmente analfabetos ou semi-analfabetos no máximo os filhos semi-analfabetos e só e os netos universitários como é que foi essa evolução? melhorou muito né Raul naquela época a gente sofreria muito pra estudar né a gente fazia a gente estudava aqui até a sétima série aí a gente tinha que ir pra Cabo Pri pra terminar né o segundo grau né que não passava disso ninguém tinha ninguém se bom não pegar o ENEM acho que o ENEM existia isso nessa época então era muito complicado apesar que na minha família as minhas irmãs são professoras tanto a Eliette a Jusseré Jusseré é professora de inglês a Endeli é professora de português então eu tenho três irmãs que estudaram se formaram né na pedagogia e então aí naquela época difícil então também o meu pai brigava muito pra gente estudar tanto que numa época alugou uns quartos em Cabo Pri pra gente ficar lá pra poder estudar em Cabo Pri então tivemos uma uma quem quem quisesse estudar tinha como chegar lá né mas era mínimo é era mínimo né mas né eu vejo muita família aí que não né não estudou também acho que financeiramente né porque era caro e e difícil também né e agora agora tem tudo né agora não estuda quem não quer né acho que agora até o e você acha que a influência dos veranistas estrangeiros e brasileiros influenciou nessa vontade de querer ter uma formação maior? ah sim sim tanto tanto que quando os argentinos quando vieram pra cá em 80 22 então eles praticamente compraram tudo em bolso então você todo buziano sabe falar o casteliano a maioria eles falam casteliano e a maioria também saíram casados com argentinos foram embora daqui e isso foi abrindo um campo muito grande né uma e e o morador aqui foi vendo aquilo o que que eu vou ter que fazer? vou ter que estudar né pra chegar a algum lugar então melhorou muito 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 mesmo e hoje a gente tem aqui advogados de famílias coisas que não tinham né tem advogado tem arquiteto tem engenheiro dentista teu sobrinho é um exemplo é meu sobrinho é um exemplo então são coisas acho que tudo arrepiado de falar sobre isso o meu sonho Raul sempre foi montar 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 piscinas pra ensinar né o povo aqui as vezes o cara as vezes o cara não sabe nem nem colocar um tijolinho se você montou piscina você pode ter um pedreiro um carpinteiro um bombeiro um soldador então isso tudo gera emprego pra sair a lotada então isso seria muito bom se acontecesse aqui em Goi você já teve até teatro aqui na sala do lado é montei montei e até falei com uma época onde você até o Mirim né e o Isaac gostaram muito mas a gente aí eu tentei eu trabalhei né com o Jorge que ele até faleceu montei umas peças muito legais e foi maravilhoso curti muito foi foi muito bom era uma coisa gostosa né eu cheguei a vir ver peças aqui é eu tenho umas três peças em DVD guardado tá lá guardadinha guardadinha ok obrigado parou